sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte, vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad, ligue 3524-1422. RCN Notícias. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrascal, churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684. O lado da tabacaria Dubai. RKM Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia 517. Constrolus Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasco na obra. Churrascão da cultura. TVC Agora. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Amor Saúde. Avenida Antônio Trajano. 542 Centro. Espaço VIP. Moda para toda a família. E o crediário mais fácil do Brasil. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Casa das cores. Casa com você. E aí, Rody? E aí, minha gente? Tudo bem? Segundo, bom dia. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. É muito prazer. Eu sou o Rody Neiveira. A partir de agora, começa o seu. TVC Agora. É notícia, é informação, é interação, é participação. Tudo em um só lugar. Fica com a gente, porque nós estamos ao vivo pela sua TVCHD, canal 13.1. Mas também estamos ao vivo, simultaneamente, pela nossa Rádio Cultura FM 106,5 e também pelo Facebook. Olha lá, ó. Arroba Cultura TVC e também JP News. São duas páginas do Facebook que estão aí transmitindo aí o nosso TVC agora. Então, faz o seguinte, já dá aquela compartilhada, dá aquela comentada, curte a nossa live, comenta. Marca os amigos, interessa comigo a partir de agora, porque tem muita coisa pra você no seu TVC agora, pra gente começar a nossa semana muito bem formado. Vamos embora, porque você sabe que aqui o negócio é diferente. Olha, oportunidade de trabalho chama a atenção de muitos três lagoenses. Israel Espíndola. Olá, Rudi, muito bom dia. Uma empresa vai contratar 150 pessoas aqui em Três Lagoas e logo nas primeiras horas, a fila já dobra o quarteirão. Além da espera, rapaz, o calorão castiga. Daqui a pouco, todos os detalhes. Valeu, Israel. Destaque também da Tati Simon, que vem falando de um alerta trazido pelo Detran sobre um possível golpe, um golpe novo na praça. Fala, Rudi, bom dia pra você, bom dia a todos. Daqui a pouco eu chego no TVC agora, com informações de alerta de mais um golpe na praça, viu? Agora envolvendo o Detran e o benefício CNH social. É já já no TVC agora. Valeu, Tati. Você sabe, o nosso time tá na rua, nosso time de jornalismo tá na rua, correndo atrás da notícia, da informação. Rodando também o Estado e diretamente da rádio CBN. A gente vai trazer também... Olha isso, minha gente. A cidade virou, o centro da cidade virou uma verdadeira praça de guerra. Após aí aglomeração de aproximadamente 400 pessoas, uma briga generalizada, viaturas da polícia militar foram depredadas e aí não teve jeito. A PM precisou usar aí de força física pra conter os baderneiros. Mas a cidade virou uma verdadeira praça de guerra, uma zona de guerra. Olha só o que aconteceu na madrugada de sábado pra domingo em Corumbá. Isso aí que vocês estão vendo é spray de pimenta. Olha isso, minha gente. Vários vídeos que chegaram pra nossa produção e já já, diretamente da rádio CBN em Campo Grande, as informações dessa situação que aconteceu em Corumbá. Fica com a gente. Já compartilha a nossa live porque você sabe que tem ainda muito mais. Vamos falar ainda de água clara que durante uma blitz, a polícia militar conseguiu prender um rapaz de 23 anos por falsidade ideológica. No momento da abordagem, ele apresentou certo nervosismo, passou ali informações que depois os policiais descobriram ser falsas e que ele tinha um mandado de prisão contra ele. E em Três Lagoas, no centro da cidade, um assalto a uma farmácia terminou com uma pessoa ferida. O ladrão entrou armado de faca e pra levar esse aparelho celular aí, ó, desferiu uma facada contra a vítima que também ficou ferida, que acabou ficando ferida. Já já informações sobre este caso aí, porque você sabe que aqui você tem certeza da boa informação, checada, rechecada e com a máxima responsabilidade. Então, a partir de agora, eu te faço o seguinte pedido. Compartilha aí a nossa live. Vamos deixar todo mundo muito bem informado. Facebook.com.br.cultura.tvc Vai lá, também tem o meu Instagram pessoal, tá aqui, ó, arroba Rudinei Vieira. Tô contando com você também, beleza? Me segue lá no Instagram, desse jeito mesmo. Escreve com demudo, arroba Rudinei Vieira, pra gente poder bater um papo, trocar ideia e compartilha também a nossa live. Lembrando que daqui a pouco eu quero colocar sua foto aqui também, tá? Quero colocar sua fotinha aqui. Pra isso, eu preciso que você mande pra cá via WhatsApp. Anota aí, salva o nosso número. 992344539. É o canal direto de comunicação de você aqui com a TVC, com o Grupo Residente de Comunicação. Tem algum BO, algum problema? Quer ajuda? Conta com a gente. Coloca o nosso WhatsApp aqui, nossa produção, por favor. 992344539. Pra você poder interagir. Manda oi, manda beijo, manda abraço, manda foto, manda vídeo. Mas se você tem um problema aí, você tem um BO, não tá conseguindo resolver, precisa ser ouvido. Quer a sua voz ser, quer que sua voz seja potencializada, então conta com os meios de comunicação aqui do Grupo Residente de Comunicação, beleza? 992344539. Agora o seguinte, um homem foi preso logo após assaltar uma farmácia aqui no centro da cidade, no centro de Três Lagoas. O ladrão entrou armado com uma faca no estabelecimento comercial e pra levar esse aparelho celular aí, ó, fez ameaças à vítima, que no reflexo acabou sendo atingida, acabou sendo esfaqueada na mão. A polícia foi acionada e fazendo buscas na região, conseguiu prender o rapaz que estava com a faca e também o aparelho celular. Quando a PM deu voz de prisão pro bandido, ele reagiu, partiu pra cima dos policiais, que precisaram usar aí técnicas de mobilização pra conter o homem. Mais um trabalho aí da Rádio Patrulha, do 2º Batalhão de Polícia Militar aqui de Três Lagoas, tá aqui a arma utilizada no crime e também o celular da vítima que infelizmente acabou se machucando, acabou sendo esfaqueada nessa ação desse bandido, né? Que inclusive não foi preso muito longe não. Ele ficou, ele é tão cara de pau que pouco depois, muito próximo do local ali, dessa farmácia que fica na Filinto Miller, muito próximo da farmácia, ele acabou sendo localizado e preso pelos policiais. Só que, você acha que ele se entregou fácil? Que nada, deu trabalho pros policiais pra conseguir ser contido, preso e depois levado então pra delegacia de polícia pra ser lavrado. O boletim de ocorrência, em seguida, esse canalha, esse bandido, ser preso e logicamente, tomara que responda. A vítima, graças a Deus, apesar do ferimento, passa bem, né? Foi um ferimento na mão, um corte relativamente superficial, mas que inspira cuidados. Essa é a situação que a gente tá vendo, né? Avenida, comércio e o medo dos atendentes e também dos comerciantes em relação a essa situação. E em Água Clara, o terceiro pelotão da 2ª Companhia de Polícia, né? Do 2º Batalhão de Polícia Militar, realizaram o cumprimento de um mandado de prisão de um indivíduo de 23 anos. Isso aí, minha gente, aconteceu no sábado, tá? Por volta das 10h50 da noite. Uma guarnição da Polícia Militar fazia uma blitz na Avenida Benevenuto, Otoni, e realizou a abordagem de um motociclista. Ele tentou informar dados falsos de identificação pessoal aos policiais. Ele estava tentando se passar por outra pessoa. Porém, os militares, durante a consulta ali no sistema, constatou que a real identidade do abordado era outra. E aí descobriram, então, que contra esse rapaz, durante essa abordagem aqui, ó, aqui colocaram um blur, que a gente chama, né? Que é desfocar aqui o rapaz, porque, infelizmente, a polícia não pode mais divulgar a carinha dos bandidos. Senão, ela pode incorrer aí no risco também de ser processada por abuso de autoridade. Isso pode até beneficiar o bandido. É complicado ter que falar isso, né? Vai beneficiar o bandido. Não, ele não precisa ser preservado, ele tem que ser preservado, ele tem que ter a imagenzinha dele, né? Cuidada, porque coitado, né? Coitadinho dele. Coitado é do trabalhador que todo dia sofre com esse bando de ser vergonha, botando pânico geral aí, esfaqueando o trabalhador dentro de estabelecimento comercial. Coitado é do povo que paga imposto. Mas, enfim, tiveram que colocar aqui um borrão para não identificar o camarada aí, que foi preso em seguida. Então, além de preso já pelo mandado de prisão que ele tinha contra ele, os policiais ainda o enquadraram por falsidade ideológica, haja vista que ele tentou se passar por outra pessoa para tentar ludibriar ali os policiais e conseguir fugir da situação, né? Na sequência, então, ele foi apresentado na delegacia de polícia para o cumprimento da determinação judicial. Ou seja, ele vai cumprir agora o mandado de prisão contra ele, que tem aberto em Campo Grande, né? Na comarca de Campo Grande, ele já estava aqui em Água Clara, ou seja, já tinha dado o pinote de lá, já estava foragido em Água Clara. Mas, além disso, os policiais ainda o enquadraram por falsidade ideológica. Minha gente, após aumento considerável nos casos de Covid-19 em Três Lagoas, nos últimos dias, a Prefeitura diz que novas medidas restritivas podem ser adotadas aqui na cidade para tentar conter o avanço dos casos de Covid-19. A Tati Simon falou com a Secretária de Saúde sobre este assunto. Veja só. Que todo o país enfrenta uma nova onda da pandemia da Covid-19 não é nenhum segredo e Três Lagoas também já sente os reflexos. Somente neste final de semana, o Boletim Epidemiológico registrou 338 novos casos de Covid em Três Lagoas. Bom, a respeito disso, a administração municipal não descarta a possibilidade de voltar a adotar medidas mais restritivas que é para conter a explosão desses números. Sobre esse assunto, eu converso agora com a Secretária Municipal, Elaine Fúrio. Secretária, obrigada por nos atender. Bom, com relação a medidas mais restritivas, já está sim sendo discutida? Sim, nós estudamos, nós não descartamos nenhuma medida mais restritiva, nós ainda estamos avaliando todos os dados. Essa avaliação é feita rotineiramente, nós estamos conversando, conversando também com o nosso Comitê de Enfrentamento à Covid, então isso ainda será conversado essa semana. Uma nova reunião entre os membros do Comitê vai ser realizada quando? Olha, provavelmente entre quarta e quinta-feira. Então, até final dessa semana, pode ser que nós tenhamos novidades quanto a isso? Sim, pode ser que sim. No início do mês, no início do ano, o Ribas do Rio Pardo, a cidade vizinha aqui, adotou o toque de recolher. A senhora acha que neste momento poderia ser uma medida muito severa ou pode sim ser validada aqui? Olha, se for necessário, se a gente continuar com essa movimentação no período noturno, pode ser necessário. Então, nós não descartamos, né? Então, tudo que precisar ser feito para que a gente contenha esse avanço, nós iremos fazer. O que mais tem chamado a atenção com relação ao avanço? São as saídas no período noturno? São lanchonetes? São bares? Ou é durante o dia no comércio? Pessoas circulando ao ar livre, sem uso de máscara? O que mais chama a atenção? Olha, é um relaxamento de maneira geral, né? Então, não tem como falar que é no comércio, não tem como falar que é à noite, não tem como falar que é apenas em casa, finais de semana, viagens em família, né? Nós hoje, nós percebemos um relaxamento de uma maneira geral por todos, não somente para aqueles que trabalham, mas sim por todos. Secretária, hoje, qual que é o apelo? É novamente apelar para que as pessoas fiquem em casas, que elas não se aglomerem, que elas se vacinem, qual que é o principal apelo ou são todos esses juntos? Na verdade, são todos esses apelos. Nós precisamos de uma vacinação mais efetiva, nós estamos aí, nós estamos fazendo campanhas em finais de semana, nós estamos durante todos os dias, nas nossas unidades, vacinando primeira dose, segunda dose, terceira dose também. Agora, nós estamos vacinando nossas crianças, nós percebemos uma procura muito pequena pela vacinação em crianças, mas nós ainda temos doses aqui em nosso município, iremos receber mais doses também essa semana. E é lógico que essa questão do distanciamento, desse cuidado, do uso da máscara, ele ainda continua sendo muito importante. Então, esse apelo, ele era o apelo de antes e ainda continua sendo o nosso apelo de hoje. Tá certo, secretária. Eu agradeço pelas informações. Claro que a gente permanece atento às novidades. Como a secretária falou, provavelmente, entre quarta e quinta-feira, uma nova reunião entre membros do comitê. É possível que até sexta nós tenhamos novidades quanto a isso e, claro, que a gente vai trazer essas informações com exclusividade aqui para a nossa audiência. Volto contigo aos estúdios, Rude. Obrigado, Dai. Muito bem informado aí pela nossa querida Tati. Ai, ai, estou com a Dai na cabeça, né? Aliás, deixa eu mandar um abraço para a Dai, nossa querida patrulheira. Hoje, estava com uma enxaqueca, né? Estava com um pouco de dor de cabeça, não se sentiu muito bem. Então, optou por ficar em casa. É isso mesmo, minha querida. Tem que se cuidar, né? E já está aí tomando o medicamento, né? Mas fica em casa, descansa, faz o exame e aí depois volta para cá que a gente está te esperando ansiosamente. Infelizmente, a nossa querida patrulheira hoje não se sentiu muito bem. Ficou em casa, está de repouso, está se preservando, mas acredito que estando tudo bem, ela volta aqui para a gente porque nós já estamos com a saudade danada, viu, Dai? Volta logo. Nesta segunda-feira, uma empresa abriu 150 vagas para contratação imediata, tá? E com os três lagoenses, muita gente precisando de emprego, o três lagoense acabou amanhecendo na fila em busca deste emprego. Quem foi lá conferir foi o nosso querido Israel Espíndola. Conta para a gente aí, meu irmão. Bem, amanheceu a segunda-feira e uma longa fila se formou na sede do Senai aqui em Três Lagoas. Isso porque uma empresa abriu contratação imediata para 150 pessoas em diversas áreas. Eu estava há mais de um ano desempregado. Eu tinha entrado no atacadão há pouco tempo, só que depois de um tempo, mais ou menos, já faz no caso de mais de um ano, eu acabei desempregado por conta de um desentendimento no caso que eu tive com a gerência. 11 horas, bem cedo, não tinha ninguém praticamente aqui. Fomos nos primeiros, logo na fila. Passou a noite aqui? Praticamente, a noite inteira. Serão apenas 150 senhas entregues na manhã desta segunda-feira e a fila já dobra o quarteirão. Além da espera, o povo teve que se ajeitar para suportar o calorão que já faz logo nas primeiras horas. Às sete horas da manhã, os termômetros registravam 32 graus. E aí o povo teve que se improvisar. Buscaram o canto na sombra, o currículo acabou se tornando leque. O calor estava insuportável. Essas pessoas foram atraídas pelos salários que começam em R$ 1.200 e para alguns cargos chegam a R$ 1.600. O coordenador da empresa que irá selecionar os candidatos explica que essas vagas devem ser preenchidas o quanto antes, pois a contratação será ainda nesta semana. Aqui somente para Três Lagoas são 150 vagas. Então assim, a gente está com um volume bem grande, uma necessidade bem grande de profissionais aqui para a região. Nós estamos com essas vagas para a empresa Ancor. Aqui na cidade, nós atendemos elas no Brasil inteiro. Então assim, são diversas vagas para auxiliar de produção, operador de equipamento, operador de empilhadeira. Então é um volume bem grande que a gente pretende fechar todas essas vagas hoje. A pessoa já vai fazer exames e documentações amanhã e iniciam já na quarta-feira. Então assim, essa é a ideia. É um processo realmente bem dinâmico, um processo para atender uma demanda de trabalho que foi impactada devido ao Covid, uma série de coisas. Então assim, surgiram muitas vagas que a gente pretende preencher com o quadro aqui de Três Lagoas. Olha que boa notícia boa, né? Emprego sendo ofertado, oferecido. A gente tem visto que a economia municipal, estadual, federal, o mercado vem se retomando, se reestruturando. Aos poucos, ainda tem uma longa caminhada até a gente ver aí boa parte da população empregada. A gente sabe que tem muita gente ainda buscando por emprego. Mas a gente também tem que destacar que Três Lagoas é uma cidade com uma economia pujante, uma economia em crescimento, em evolução, que arrecada bastante, que tem muitas oportunidades de trabalho. Infelizmente, a gente vê por outro lado que em alguns casos falta qualificação. O próprio trabalhador tem que buscar também se qualificar para essas vagas, buscar cursos técnicos, profissionalizantes, tecnólogos, graduação, para conseguir se recolocar no mercado e às vezes também conseguir se destacar e conseguir vagas melhores. Mas a gente fica muito feliz de poder trazer aqui durante o TVC essas vagas, essas oportunidades. Em toda a nossa programação, nós fazemos isso. Desde o RCN Notícias de Manhã, quando a gente traz todos os destaques da Agência do Trabalhador aqui da cidade, para você também poder se programar, para você poder também buscar essas oportunidades. Mas a gente destaca também cursos profissionalizantes que muitas vezes são ofertados gratuitamente pelas empresas, pelo Instituto Federal, pelo próprio Senac, enfim. A gente vem sempre trazendo essas notícias justamente para, de alguma forma, a gente poder auxiliar o trabalhador nessa retomada da economia e essa volta ao mercado de trabalho. A gente fica feliz demais e para nós é um prazer imenso poder trazer esse tipo de notícia aqui para ajudar você aí do outro lado também. A quem sabe se recolocar, ou se não, se você já estiver trabalhando, até buscar uma oportunidade ainda melhor da que você já tem, né? E oportunidade boa também está aqui para você agora. Ora Unic Implantes, minha gente. Presta atenção. Para você que quer voltar a sorrir de verdade, ter qualidade de vida, mastigar, comer muito bem, a gente sabe que a saúde começa pela boca, pela sua alimentação e como você se alimenta. Mas não adianta nada você comer bem, não conseguir se mastigar, saborear aquela comida do jeito que você tanto gosta, aquele prato diferenciado, que às vezes você faz, mas acaba nem comendo. Aquele churrasco no final de semana com os amigos. A Ora Unic é referência. Quando eu falo referência, é porque em todo o Brasil ela é reconhecida pela sua qualidade, pela sua excelência, pelos seus profissionais, pela estrutura, por tudo que ela te oferece. Então, por isso que quando a gente fala que a Ora Unic é referência, é porque ela pode te oferecer o melhor. Então, faz o seguinte, primeiro passo, eu sempre falo que depende de você e do outro lado. Então, corre para o telefone, pega o seu celular e anota esse número aqui. É o número de WhatsApp, 999-940-909. 999-940-909. Esse número de telefone é o WhatsApp. Vamos falar da praticidade, né? Salva no seu celular, na sua agenda, fala Ora Unic. Manda só um oi. O time de atendentes vão conversar com você. Aí você marca a sua avaliação. Você é compromisso? Vai lá conhecer a clínica, conhecer o espaço, conhecer toda a infraestrutura que a Ora Unic pode te oferecer. Pronto. Toma um cafezinho. Aí faz uma avaliação para entender qual o seu problema, o melhor tratamento, quanto tempo vai levar. Ou seja, nesse primeiro contato, indo até a Ora Unic, você já fica sabendo exatamente tudo que você precisa. Olha que demais. Isso é eficiência. Isso é eficácia. Isso é para você não perder tempo. Então vá agora mesmo na Avenida Rosário Congro, 3.160, ou se preferir, manda mensagem, gente. Manda um alô via WhatsApp. É muito fácil. 999-940-909. Ainda tem o telefone, se você quiser ligar, por exemplo, 3522-0909. Você viu que é o final mesmo, né? Muda só o começo. 3522-0909. É a Ora Unic. Conversa com o Dr. Luiz Guilherme. Eu chamo de Gui, porque nós somos próximos. É um cara super simpático, super do bem. Você vai ser atendido de forma amorosa, afetuosa, com carinho. E é assim que tem que ser. Por isso que a Ora Unic faz tanta diferença. Então quando você precisar de verdade, você pode contar com a Ora Unic. Está na hora de mudar de vida. Está na hora de você ter qualidade. Está na hora de você voltar a sorrir em todos os momentos da sua vida. De manhã até a noite. Sorriso assim, ó. O jeito que a gente gosta. De orelha a orelha. mostrando bem os seus dentes. Seus dentes novos, com qualidade. É Ora Unic. Qualidade, total segurança. É Ora Unic. Por você, sempre o melhor. 9-9-9-9-4-0-9-0-9. É Ora Unic, minha gente. Não esquece. O primeiro passo depende de você. Então toma essa atitude. Essa iniciativa tem que partir de você agora. Não perde tempo. Olha, um homem de 22 anos, infelizmente, acabou morrendo após um acidente da BR-158, depois de bater de frente contra um carro ao tentar fazer uma ultrapassagem. Alfredo Neto, com você. No final de semana, um acidente fatal foi registrado na rodovia BR-158. Por lá, Vitor Dantas Teixeira, de 22 anos, acabou perdendo a vida após colidir frontalmente a moto que conduzia contra um carro. Testemunhas disseram à Polícia Rodoviária Federal que Vitor tentou fazer uma ultrapassagem e acabou colidindo frontalmente contra um carro que seguia no sentido oposto. O motorista do veículo Fiesta de cor branco que se envolveu no acidente com o Vitor ficou no local dando os primeiros socorros até a chegada do Corpo de Bombeiros e também do SAMU. Ao chegar no local, os militares do 5º GBM e os socorristas do SAMU já encontraram a vítima em parada cardiorrespiratória. Foi tentado a manobra RCP para manter os sinais vitais da vítima e evitar que ele viesse a óbito. Mas, infelizmente, Vitor não resistiu aos ferimentos que foram graves e acabou falecendo no local. Vitor teve fratura exposta da perna direita, fratura de tórax e também amputação do membro superior direito. Os policiais rodoviários federais foram chamados para o local e registraram o boletim de ocorrência como acidente causado por colisão frontal entre moto e carro com vítima fatal. Amigos que estariam trabalhando com ele em um buffet nas margens do rio Sucuriú contaram que ele trabalhou durante o final de semana como garçom e, depois do expediente, acabou ingerindo algumas bebidas alcoólicas com alguns colegas e montou na moto e foi embora. Os amigos, ao ir embora também, acabaram se deparando com o acidente e o colega já em óbito. Familiares de Vitor foram até o local reconheceram o corpo que foi liberado para o imol fazer o trabalho de necropsia e, posteriormente, liberado para a família fazer o velório. Após o velório, no domingo, o corpo de Vitor foi levado para a cidade natal no interior paulista, onde foi sepultado. O caso ainda será investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil, que é responsável pela área rural e extensões fora do perímetro urbano de Três Lagoas. Gente, lamentável, né? Uma notícia triste aí para o final de semana. A gente sabe que, infelizmente, sábado, domingo, até na sexta-feira, a gente começa a ter um movimento mais intenso nas rodovias, nas estradas estaduais e federais. Infelizmente, algumas pessoas fazem essa combinação que eu sempre digo que nunca dá certo, né? Difícil dar certo essa combinação de bebida e direção. Como diz ali, como trouxe muito bem o Alfredo Neto, falando do relato dos amigos, que, infelizmente, ela acabou ingerindo bebida alcoólica antes de assumir a direção. A gente sabe que não é recomendado, aliás, isso é até proibido. A gente lamenta demais. A família, nesse momento, eu imagino que esteja desolada, destroçada, porque é a perda de um ente querido, mas a gente sempre faz o alerta e fica aqui também essa atenção, né? Não façam essa combinação. Nem que seja só para você pegar o carro e andar duas quadras. Não, não faça isso. A sua vida e de outras pessoas não tem preço. Tome sempre cuidado, assuma essa direção defensiva e essa responsabilidade. A gente lamenta demais, um rapaz jovem, um acidente trágico e, infelizmente, uma família que começa essa semana totalmente destruída, né? Mateuzinho, a gente vai para o intervalo agora. Você tem imagem lá, por favor, de Corumbá para mim, antes da gente fechar esse bloco? Porque eu quero chamar a atenção de quem está em casa nesse momento, porque daqui a pouco, já no próximo bloco, viu, minha gente? Olha essas imagens, olha o que aconteceu em Corumbá. Ah, o centro da cidade virou praticamente uma praça de guerra. Várias pessoas aglomeradas, briga generalizada, polícia tendo que tomar atitudes mais drásticas, mais firmes, viaturas da polícia militar sendo depredadas. Olha essa imagem aqui, ó. Essa foi a que mais me chamou a atenção. Olha a briga rolando solta, olha o pau comendo ali, ó. Pau tourando. Spray de pimenta, voadora, empurra, empurra, chute, soco, pontapé, olha só. Isso tudo durante uma aglomeração de aproximadamente 400 pessoas na cidade de Corumbá. Faz o seguinte, não sai daí. Depois, no intervalo, a gente tem as informações completas dessa situação que aconteceu. Em intervalo, a gente volta já, já. Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários é na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Volta às aulas com a Giga. Vai comprar material escolar? Na loja Giga é o lugar. Só na Giga você encontra a maior variedade em material escolar de toda a região. A lista completa em material escolar está na Giga. Tem mochilas, lápis de cor, cadernos, colas, canetas, tesouras e muito mais. Aqui na Giga você encontra as melhores marcas com os melhores preços. E ainda pode parcelar suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. É isso mesmo, 12 vezes sem juros. Estamos de volta, meu povo. Uma excelente manhã para você. Não esqueça, você que está comigo no Facebook, dá aquela moral, compartilha, comente, dê sua opinião. Quero ouvir daqui a pouco ao longo do programa, a gente vai lendo ali os comentários. E também, viu, manda sua foto para cá, porque eu quero colocar sua foto no nosso telão. Não, eu quero mostrar você aqui no nosso TVC desta segunda-feira, dia 24 de janeiro do ano de 2022. Agora, vamos lá para Campo Grande, conversar com a Ingrid. Oi, Ingrid, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Rui, bom dia também para toda a sua audiência. Eu estou bem. E você, como é que está? Graças a Deus, tudo muito bem. Sobrevivendo cada dia, né? Enfim, essa loucura que está sendo o ano de 2022 já começou fervendo. E fervendo também o caldo que suco lá em Corumbá. Que cenas, né? Vamos falar, né? Que cenas horrorosas que foram registradas lá, hein, meu? Sim, Rui. Foi no final de semana, na madrugada de sábado, por volta de uma e meia da manhã, uma confusão em Corumbá terminou com sete pessoas presas, um jovem de 17 anos apreendido e um policial militar ferido. A confusão teria começado quando os policiais faziam ronda pela região e viram dez pessoas discutindo. Eles, então, buscaram separar uma briga entre dois homens, um de 25 e outro de 28 anos. Em meio ao tumulto, algumas pessoas começaram a arremessar garrafas de vitro contra os policiais e a viatura. Eles, então, pediram apoio de mais equipes e também utilizaram gás de pimenta para tentar dispersar a região no local. As pessoas do local, mas ao invés de sair dali, as pessoas continuaram tacando garrafas de vidro e também outros objetos. A polícia, então, prendeu quatro pessoas que foram flagradas tacando essas garrafas de vidro e também apreendeu um jovem de 17 anos que estaria também tacando as garrafas dos policiais e também foi preso um homem que desobedeceu e ainda xingou os policiais. Todos foram levados para a delegacia de polícia civil e o caso foi registrado como lesão corporal, dano, resistência e desobediência. Além disso, uma viatura da polícia também ficou danificada. A praça onde a confusão aconteceu é conhecida por ser um ponto de encontro onde as pessoas bebem bebidas alcoólicas e esse tipo de confusão que foi registrada no final de semana não é a primeira vez que isso acontece. Neste local, outros tipos de confusões parecidas com essa também já foram registradas, Rody. Bom, foram pelo menos dez pessoas envolvidas nessa briga generalizada, né? A ponto de, pelo menos, quantas viaturas foram depredadas, né? Você tem essa informação, Ingrid? Uma viatura, que foi essa viatura que chegou primeiro. Eles chegaram no local, viram essa confusão, tentaram dispersar a população, mas as pessoas continuaram jogando objetos, jogaram garrafas de vidro e aí essa viatura ficou danificada. E outras viaturas chegaram depois, mas aí não teve objetos jogados nessa, somente nessa que já estava no local para tentar dispersar as pessoas do local. São cenas, pode colocar de novo as imagens aí, Matheusinho? Porque realmente são imagens que chamam a atenção, que são chocantes e isso tudo, né, Ingrid, no momento em que a gente vê o avanço da pandemia, aliás, praticamente nós estamos vivendo aí a terceira onda da Covid-19 e a gente vê uma imagem dessa brutal, né, enfim, cenas de selvageria, mas chama a atenção também que isso tudo aconteceu após uma aglomeração no centro da cidade. Isso, um local, cenas de muita violência, ali na praça, na região, cerca de 400 pessoas estavam ali, mas envolvidas na confusão eram 10 pessoas. Então foram 7 pessoas presas e também um jovem de 17 anos apreendido, além, e outra pessoa que foi presa, ela não estava no meio da briga, mas quando a polícia pediu para ela se afastar do local, essa pessoa desobedeceu e ainda xingou os policiais. Então foi violência o tempo todo nesse momento, aí nem corumbar. E não dá nem para saber o que teria causado uma cena bárbara como essa, né, afinal de contas, ninguém sabe nem como começou, né, só sabe como terminou. Isso, a polícia acredita que por as pessoas estarem, terem bebido, bebidas alcoólicas, então acabaram discutindo, uma discussão acabou levando uma briga mais séria, então eles tiveram que interferir. Então eles acreditam que o consumo de bebida alcoólica pode ter levado a essa situação em corumbar. Ingrid, obrigado pela sua participação. É uma cena clara de pessoas intolerantes que não sabem o limite e também não sabem beber, né, porque tem pessoas que saem de casa, infelizmente, para beber e arrumar confusão. Muito obrigado, viu? Obrigada, Rúdio. Um ótimo dia para você e também para toda a sua audiência. Valeu, forte abraço para todos aí da capital, da Rádio CBN e todo o nosso time de jornalismo. Tá aí, nossa querida Ingrid Rocha, lá da Rádio CBN, Campo Grande, participando ao vivo junto com a gente aqui no TVC. Gente, sério, o Mateuzinho, coloca para mim essas imagens de novo, porque realmente me chamaram muito... Ah, que obrigado, valeu. Olha só, isso aqui é o momento que as pessoas aqui já estavam tentando deixar o local, mas a polícia, lógico, já fez a interferência ali, deu ordem para que todos saíssem do carro, o pessoal já desce com a mão na cabeça, o cara no chão, né, assim que é esse tipo de abordagem, até para a segurança dos policiais, porque eles não sabem o que tem dentro, por exemplo, dentro do carro, as pessoas podem estar armadas, e logicamente que esse tipo de ação aqui tem que ser um pouco mais enérgica, né, até para não correr risco dos policiais terem que trocar tiros. Agora, isso aqui, ó, é spray de pimenta, tá? Isso aqui é o policial já está jogando spray de pimenta. E olha só, que o povo não para de brigar, nem com a polícia lá tentando. Isso aqui é bomba de efeito moral, muito provavelmente para dispersar a multidão, as pessoas que estavam envolvidas nessa confusão. E me chama a atenção... Coloca no início lá para mim, ô Mateuzinho, por favor. Olha no começo do vídeo, uma coisa me chamou a atenção. Isso, para essa imagem aí, por favor, para. Agora, o pau torando, a polícia, aí, a polícia ali fazendo abordagem, e o cidadão aqui, ó, de camarote assistindo, como se nada estivesse acontecendo. Ele está de camarote, falou, ó, que bom, o pau está torando, a cidade está um caos, uma zona de guerra, eu vou ficar aqui tomando minha cervejinha assistindo o povo se matar. Ó, desculpa, mas isso acaba chamando a atenção, pelo amor de Deus. Olha lá, ó, de boa, tranquilão. Ó, nada abala a paz desse cidadão. Olha esse outro aqui, ó, conversando, trocando ideia, batendo papo. Não, ele coloca a mão no queixo, é, eu acho que, eu acho que o povo perdeu o controle. Olha lá, ó. Meu Deus, gente do céu. Olha o outro aqui, ó, não consegue respirar e está brigando. Olha lá, ó, toma. Cofrinho de fora. Que cena mais, que cena ridícula, pelo amor de Deus. Que vergonha, né? O povo sai de casa para se divertir e faz fiasco desse. Pelo amor de Deus. E olha, vamos falar, a gente continua trazendo um alerta para você, porque o Detran de Mato Grosso do Sul publicou um alerta sobre novos golpes que têm sido aí registrados no Estado. Desta vez, estelionatários estão, aliás, os estelionatos estão envolvendo aí o programa CNH Social. Veja a matéria. Alerta para mais um golpe na praça. Agora, envolvendo o programa CNH Social do Detran de Mato Grosso do Sul. A isca é uma ligação. O estelionatário liga, se apresenta como servidor do departamento de trânsito e solicita dados pessoais para um suposto cadastro que validaria o benefício. É neste momento que a vítima passa todos os documentos e cai no golpe. A diretora de Educação para o Trânsito do Detran, Elijane Coelho, explica como o órgão tomou conhecimento da fraude. Recebemos aqui no Detran a notícia de que algumas pessoas estão recebendo mensagens dos seus celulares dizendo que foram contempladas no programa CNH Social e pedindo os dados dos documentos dessas pessoas. Nós alertamos que isso é golpe. O Detran não entra em contato com ninguém. O Detran reforça que para este serviço não haverá nenhum tipo de sorteio. Destaca ainda que o órgão não vai ligar e nem oferecerá o benefício por mensagens de WhatsApp. E por isso, os moradores precisam estar atentos para não caírem em golpes de estelionato. De acordo com o Detran, as inscrições serão feitas por meio de formulário que será disponibilizado no site da instituição e um sistema que ainda está em fase de adequação. A previsão é de que tudo esteja pronto até o início do mês de março. O programa CNH Social já foi aprovada a lei. Estamos em fase de regulamentação e adequação de sistemas. O programa deve entrar em funcionamento no mês de março. E nessa ocasião nós vamos publicar editais. Serão editais por cidade, por região do estado, com determinado número de vagas e explicando todo o processo de inscrição e funcionamento do programa. A inscrição será através do site do Detran, conforme a região divulgada, com o número de vagas divulgada. Então, se você receber alguma mensagem nesse sentido, não responda porque é golpe. O programa CNH Social vai beneficiar 5 mil pessoas de famílias carentes por ano, com o pagamento de todos os custos do processo de habilitação, desde os gastos com a autoescola até o pagamento das taxas do Detran. A expectativa é de um investimento anual de 15 milhões de reais. Para participar da seleção, é preciso fazer parte do cadastro único do governo federal. Entra neste programa a habilitação nas categorias A, B ou AB e mudança para as categorias C, D ou E. Olha, minha gente, muita atenção. Mesmo quando você receber uma mensagem que pareça muito com uma mensagem oficial, de e-mail oficial, do governo e tudo mais, mesmo assim, desconfie, porque órgão público dificilmente entra em contato diretamente com você via WhatsApp, e-mail, para que você, então, forneça seus dados pessoais. Não cai nessa. Banco não te pede informações de dados pessoais ou senhas via telefone ou via e-mail. Órgãos públicos não pedem que você forneça dados pessoais, senhas, nada disso também por e-mail ou telefone. Sempre desconfie. A bandidagem está aí o tempo todo tentando te aplicar golpes. Então, fique sempre alerta e dificulte a vida desse bando de sem-vergonha. Na dúvida, é bom entrar em contato por telefone com o órgão responsável, neste caso, o DETRAN, né? Faz uma ligaçãozinha lá, tira suas dúvidas. Se for o caso, vá até ao departamento de trânsito. Olha, presta atenção. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você pai, mãe, responsável aí, que tem a criançada em idade escolar. Está preparado para comprar o material da criançada? Então, faz o seguinte, se ainda não está, se prepare, se programe. Vá na Giga, porque lá sim você encontra tudo o que você precisa com o preço que você pode pagar. Atenção, atenção, viu? Então, você que está precisando comprar o material escolar, na loja Giga, você encontra maior variedade com os melhores preços em material escolar. Faz o seguinte, antecipe sua compra de material escolar na Giga. A gente sabe que as suas aulas muito provavelmente voltarão em março, mas quanto antes você comprar, melhor. Mais você consegue se programar até mesmo para começar a pagar ou até mesmo pechinchar, pesquisar um pouco mais. E quem pesquisa de verdade, compra na Giga. Não perca tempo, viu? Sua lista completa para voltar às aulas, você encontra na Giga. Confira algumas ofertas especiais para você que acompanha o TVC Agora. Tem mochila infantil da marca Rio de Ouro, por R$ 34,99. Esquece, porque tem desconto especial. Apenas R$ 24,99. Olha só, são R$ 10,00 de desconto para você, amigo telespectador aqui do TVC Agora. Caderno de desenho, cartografia com capa dura, 60 folhas, somente R$ 8,99. Olha que demais! Massa de modelar com 12 unidades, marca Acrylex, marca boa. Apenas R$ 5,99. Giz de cera com 12 cores, R$ 5,99 também. Essas e muitas outras ofertas na Giga, meu povo. A Giga ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem juros nos cartões. É isso mesmo, 12 vezes para você. Não perca tempo, vá lá conhecer, vá conferir. Leva a sua lista, que fica mais fácil para você comprar. Vem para a Giga você também, ali na Dr. Munir Tomé, 451, esquina com Antônio Trajano dos Santos. No centro, no coração da cidade. Vá lá, meu povo. É Giga. Eu sempre falo que a Giga é a gigante do seu lar. E agora também, a gigante para você comprar o material escolar. Vá com a lista completa, procure um atendente. E com certeza, tenha economia de verdade. Olha, a última semana de janeiro encerra, aliás, a última semana de janeiro encerra neste mês o prazo para garantir o desconto de 15% para quem optar, por exemplo, em quitar o IPVA de Mato Grosso do Sul à vista. Então, presta atenção, está finalizando o prazo para quem quiser optar por ter esse desconto. Mas será mesmo que pagar o imposto à vista é uma boa opção? Aí depende, né? Depende do que, dona Tati Simão? Última semana de janeiro, o mês dos impostos. Depois do 13º em dezembro, janeiro chega com as típicas tributações. A vilã na lista é o IPVA, que em Mato Grosso do Sul tem a expectativa de arrecadação em torno de R$ 964 milhões. De acordo com Rafael Teixeira, assessor em investimentos, pagar o imposto à vista pode ser uma boa alternativa para quem se preparou no ano anterior. Você se planejou para o IPVA, para tudo o ano que vem? Perfeito, provavelmente você já foi, dividiu em 12, já foi fazendo uma parcelinha para chegar lá em janeiro, fevereiro, ter esse dinheiro para pagar isso. Se não fez esse planejamento, se está para pagar ali, o que compensa? Se você tem o dinheiro para quitar a vista e não vai apertar você nas suas despesas mensais, compensa pagar a vista, desde que esse dinheiro que você vai pagar a vista não tenha um retorno maior do que o desconto dos juros. Então é uma conta que a gente precisa fazer. Se eu tenho um dinheiro aplicado, o desconto que eu vou ter no IPVA é maior do que os juros que eu vou ganhar na aplicação. Então faz sentido você optar pelo que você vai ter maior desconto ali. Mas para quem não quer apertar o orçamento, quitando o imposto de uma só vez, pagando à vista, tem a opção de pagar parcelado em cinco vezes. Aí o motorista deve estar atento aos prazos. Cada parcela vence no último dia de cada mês, entre janeiro e maio. Mas ao contrário do que muitos podem achar, pagar no parcelado pode também ser bem vantajoso. Não, às vezes você vai investir na sua própria empresa, o cara é empresário. Então a empresa consegue um retorno muito maior do que o desconto do IPVA. Parcela, que é o custo de oportunidade que a gente chama dentro do mercado de investimentos, trabalhar com dinheiro de terceiro, que é mais barato que o seu próprio dinheiro. Conforme dados da Secretaria Estadual da Fazenda, foram entregues 924.056 boletos do IPVA 2022. O imposto representa a segunda fonte de arrecadação tributária do governo do Estado. Bom, eu como todo ano faço, vai ser parceladinho mesmo, não tem jeito, de acordo com o meu orçamento. Mas cada caso é um caso, você conseguiu entender aí na matéria. Depende de como for, vale a pena pagar a vista, vale a pena parcelar, depende do seu orçamento também, da sua saúde financeira que tem que estar em dia. Olha, coloca aqui para mim, por favor, acabou de chegar essa imagem para a gente, agradecendo aí o segundo BPM, o segundo batalhão de polícia militar, que mandou para a gente esse veículo, que foi recuperado pela polícia militar em água clara. Isso aconteceu, a recuperação desse veículo foi no dia 23 de janeiro, ou seja, ontem, hoje é 24, ontem, domingo, foi recuperado logo após ter sido furtado, ou seja, instantes depois do veículo, esse Fox branco, ter sido furtado, os policiais conseguiram localizá-lo. Foi por volta da meia-noite e 45, os militares do terceiro batalhão, do terceiro pelotão, perdão, do segundo batalhão, tomaram conhecimento do Fox, que havia sido furtado, em uma serraria lá no município de Água Clara. Aí iniciaram ali buscas para tentar localizar e conseguiram encontrar, então, o veículo abandonado no núcleo industrial Cascavel. Após busca pelo possível autor do furto, o automóvel foi, então, encaminhado à delegacia de polícia, onde foi restituído ao proprietário, ou seja, foi devolvido para o dono de direito. Infelizmente, o ladrão não foi localizado pela polícia, mas ainda bem que o proprietário teve o seu bem recuperado aí pelos policiais. Notícia que acabou de chegar, agradeço aí a assessoria de imprensa da Polícia Militar, que acabou de enviar para a gente aí, logicamente, sempre mostrando o trabalho da polícia aqui no TVC Agora, na sua TVCHD. Agora sim, minha gente, eu vou para o intervalo, mas volto já já. Imagens que você vê agora da rua farmacêutico Júlio Mancini, 35 graus e o calorão impera em Três Lagoas. Já já eu volto com muito mais. Não sai daí. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Que lindo! Que cor é essa? Beijo baiano, amiga. Beijo baiano! Vixe, mãe! Látex acrílico pelo mais, lata 18 litros, a partir de R$ 234,90. Lita pelo piso, lata 18 litros, a partir de R$ 169,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Tudo o que acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. E olha, mas gente, um homem foi socorrido em estado gravíssimo, após ser encontrado convulsionando e também com traumatismo crâniano. Isso aconteceu na casa da ex-enteada. A polícia militar foi chamada para comparecer na rua Eteovino Custódio Queiroz, lá no bairro Jardim Atenas. Por lá, um homem de 53 anos acabou sendo resgatado em estado gravíssimo, após ser encontrado convulsionando e com traumatismo crâniano. A proprietária da residência onde a vítima estava contou aos policiais que um homem de 53 anos foi casado com a mãe dela por aproximadamente 16 anos e depois se separaram. Desse relacionamento, houve três filhos. Há 20 anos, o homem não tem mais nenhum vínculo com a família, mas por ser uma pessoa querida, de vez em quando ele passa na residência. Ele tem problema com alcoolismo, pressão alta e precisa tomar medicamento controlado. E que, na data de sábado, ele aproveitou que o portão estava destrancado, acabou entrando na residência e ficando na calçada. Um irmão da proprietária da casa chegou e encontrou o homem convulsionando, ligou para o SAMU que resgatou a vítima e o levou em estado gravíssimo para o hospital auxiliadora. A vítima deu entrada entubada. A polícia militar foi chamada porque a vítima tinha um hematoma na cabeça, um afundamento de crânio e o traumatismo crâniano que teria provocado esta convulsão. Agora, a primeira delegacia de polícia civil vai investigar para ver se teve ou não agressão. Se o traumatismo crâniano foi provocado por uma paulada ou uma pedrada ou por uma queda. O caso será investigado pela primeira DP e um laudo poderá ser expedido em até 30 dias após a conclusão do inquérito. Alfredão, meu querido, muito obrigado pelas suas informações. O nosso especialista em segurança pública, em policial, né? Está sempre correndo atrás aí do factuazão. Logicamente, também trazendo as informações do setor policial para você aqui na sua TVCHD. Minha gente, deixa eu falar para você que está precisando de um centro de oftalmologia especializado. Mas aquele, sabe, completão, que tem absolutamente tudo o que você precisa em um seu lugar? Eu estou falando aqui do Hospital Auxiliadora, que conta com uma grande novidade. É o novo centro de oftalmologia. Uma clínica com estrutura ampla, equipamentos modernos, tecnológicos. O que há de mais moderno à sua disposição. Sem falar na equipe, né? Altamente qualificada, preparada, treinada, pronta para te receber, entender o seu caso e te oferecer o melhor tratamento. Hospital Auxiliadora, ali na Rosário Congro. Alguma dúvida que ainda te reste? Faz o seguinte, dá uma ligadinha. 2105-3633. Por isso que quando eu falo que o Hospital Auxiliadora tem história com você, porque são 102 anos, minha gente. 102 anos cuidando do Sul-Mato-Grancense, do Três-Lagoense. 102 anos de cuidado com você, com a sua família, com seus amigos, com todo mundo. São 102 anos de cuidado com a vida. Então, quando você precisar de um hospital completasso, você já sabe onde ir, né? Cuide da sua visão, cuide do seu bem-estar, cuide da sua saúde com o Hospital Auxiliadora, que está pronto, de coração aberto, para receber você e a sua família. Hospital Auxiliadora, que conta agora com essa grande novidade, que é o centro de oftalmologia. Equipamento, mão de obra, tudo o que você precisa, está aqui, ó. Hospital Auxiliadora. E agora, minha gente, eu fui para o intervalo agora há pouco, falando para você a temperatura. 35 graus. Está quente, está calor. Agora, será que a temperatura ficará ainda mais alta? Ou, quem sabe, chegará em breve aí uma chuvinha, um chuvisco? Não sei. Quem pode dizer para a gente? Nossa querida Kelly Martins. Olá, Rúd, bom dia para você, bom dia a todos. Nós chegamos na última semana do mês de janeiro, com temperaturas altas na região leste de Mato Grosso do Sul. Há pelo menos quatro dias que Três Lagoas segue com a temperatura acima de 36 graus. E como você perguntou, nesta segunda-feira o termômetro poderá chegar a 38 graus, sendo um dos dias mais quentes do mês de janeiro aqui em Três Lagoas. E eu quero mostrar para você que nos acompanha, imagens feitas agora no período da manhã. Olha só, o nosso céu praticamente sem nuvem. O sol já apareceu nas primeiras horas do dia. E a mínima hoje, na temperatura, chegou a 27 graus antes mesmo das 7 horas da manhã. Sabe, Rúd, aquela frase, que calor? Exatamente, foi a frase mais falada, pelo menos aqui na nossa redação de jornalismo. E eu acredito que em vários lugares aqui de Três Lagoas, viu? Então, com essa onda de calor, há sim uma previsão de pancada de chuva isolada. Mas mesmo que chova desta forma, né, as temperaturas seguem em elevação em praticamente todas as regiões de Mato Grosso do Sul. E aí, para terça-feira, a previsão é de tempo abafado e quente. Vamos continuar com esse calorão durante toda a semana, a última semana de janeiro, aqui na região leste do estado. Então, eu peço que você acompanhe comigo. Olha só as temperaturas no nosso painel, como que vai ser esses cenários nos municípios da região leste. Três Lagoas, amanhã uma mínima de 22 graus, com uma máxima de até 36 graus. Já o município de Paranaíba, a mínima de 22, com uma máxima de 35 graus. Aparecer o tabuado, mínima também de 22, mas a máxima de 34. Inocência, a máxima de 35. E água clara, registrando uma temperatura máxima de 37 graus. Também tem uma previsão de pancada de chuva para amanhã. Só que essa sensação de abafamento continua em toda a região leste do estado, que é bem típico do nosso verão. E esse cenário pode mudar, então, a partir da segunda quinzena ainda do mês de fevereiro, quando estão previstas mais chuvas com volumes bem maiores do que nós estamos registrando neste momento. Nós mostramos agora que estava 35 graus lá fora. Vamos acompanhar imagens lá do lado de fora, aqui em Três Lagoas. Você que está aí acompanhando o TVC agora, pela TVC Canal 13.1, também pela rede social, ou então pelo nosso portal RCN67, acompanhe imagens aí da rua Amilcar Congro Bastos. Olha só, o céu está parcialmente coberto por nuvens, mas está muito calor. 35 graus, continua agora no finalzinho da manhã, podendo então chegar a 38 graus ainda nesta segunda-feira. Hidratação é o que não pode faltar. Nós vamos rapidinho para um rápido intervalo, justamente para você tomar uma aguinha ali, e já já voltamos, continue com a nossa programação aqui pela TVC. Tudo o que acontece no Esporte Amador, Regional, Estadual e Nacional, você fica sabendo no RCN Esportes, de segunda a sexta, a partir do meio-dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, de segunda a sexta-feira, na sua TVC Canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVC HD. RCN Negócios, os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. RCN Esportes, ainda hoje, meio-dia e meia. TVC Adorado. Vamos lá, meu gente. E agora tem destaque do futebol, porque coladinho com o TVC agora, você já sabe, né? Tem o RCN Esportes com Israel Espíndola. Fala, meu amigo Rude. Muito bom dia a todos. Bom dia a você aí de casa. Como o Rude mesmo disse, coladinho no TVC agora. Tem RCN Esportes. E foi um final de semana daqueles, meu amigo. Foi um final de semana com corrida. Teve corrida lendária aqui em Três Lagos. Daqui a pouco aí, você vai saber como é que ficou aí esse cenário da corrida. Aqui em Três Lagos teve o início do Campeonato Paulista de Futebol. Ó, vamos conhecer um casal. Ele de Três Lagos, ela da Argentina. O amor e também a expedição. Eles vão se aventurar pela América Latina. Tudo isso e mais um pouquinho mais. Daqui a pouco no RCN Esportes. Rude. Minha gente, não pede não, viu? Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. É o único programa de esportes que dá destaque, visibilidade para o esporte aqui, ó. Três Lagosense. Para os nossos atletas. Para a nossa cidade. Então, com certeza, vale muito a pena. Então, daqui a pouco, assim que acabar o TVC agora, tem RCN Esportes. Logicamente, também trazendo o que é notícia no cenário estadual, nacional e mundial. E, gente, para você que ainda não compartilhou a nossa live, não perde tempo. Facebook.com.br.cultura.tvc. Também JP News. E tem o nosso WhatsApp. Tem fotinhas, dona Mari? Aliás, por falar nisso, vem aqui, dona Mari. Você está muito excluída. Você não está aparecendo. Estou sentindo falta de você aqui no vídeo. Vem cá. Como você está? Estou. Como foi o final de semana? Bem, graças a Deus e você? Bem, bela? Bem, bela. Descansei, assisti, descansei de novo. E aí, cansou de ficar descansando e descansou? Já estava com saudade daqui. Eu já vim trabalhar para cansar de novo, para cansar realmente. Né? Agora é o seguinte. A galera está mandando foto, está mandando vídeo, está mandando beijo, está mandando abraço. Está. A galera está participando. A gente já vai mostrar aqui ou no próximo bloco? Ah, já tem. Vamos já. Já temos. Não era para ser, mas meu diretor já está muito eficiente. Essa produção é maravilhosa. Ah, esse Matheusinho é tentado, né? Muito obrigada. Muito ágil. Um beijo para vocês. Quem que é essa turma linda? Olha, deixa eu te falar. Reconhece? Essa sim, eu conheço. É a Madô. Madô, sim. Ela foi lá no lendário Burger. A mãe dela e a vó dela participaram da nossa promoção, concorreram o ingresso e foram lá e mandaram essa fotinha. Elas ganharam? Ganharam. Olha que demais. Muito bacana, né? Na foto, deixa eu falar o nome de todo mundo para não esquecer. A Gisela, o Gabriel, a Joana e a Madô. Todo mundo do Jardim Dourados, um beijo para vocês. Obrigada pelo carinho. E a Gisela esteve aqui na sexta-feira. Eu tirei uma foto com ela. Ah, já vou passar aqui também. Ah, que legal. E aproveitando também, parabenizando a todos os organizadores do festival. Evento, né? Sucesso absoluto. Três Lagoenses amou, né? Porque compareceu em peso e já estamos esperando pelo próximo. É verdade. Foi um sucesso mesmo, viu, Rudi? Próximo aqui. Aí, ó. Olha aí, ó. A Gisela veio buscar o ingresso que ela ganhou. Madô está assistindo a gente. Madô, um beijo para você. A mamãe vai trazer você depois para conhecer a Tia Mari e o Tio Rudi, tá bom? Que bacana. Um beijão, viu? Obrigado pelo carinho de vocês. Vocês são muito especiais para a gente aqui também, tá bom? Tem mais? Temos. Temos uma família que eu quero mandar um abraço. Peraí, deixa eu pegar o nome de todo mundo aqui. Fique à vontade. Nós temos até meio de 30. Ah, é? Não, um pouquinho antes, né? Porque o diretor manda a gente encerrar um pouquinho antes. Meu Deus, peraí. Senão Israel expulsa a gente. É a Thaís, o Rodrigo, a Alice e a Esther. Família, um abraço para vocês. Obrigado pelo carinho de vocês. Um abraço forte, tá bom? Que Deus abençoe e que faça essa família cada vez mais unida, tá bom? Isso mesmo, Rudi. E sempre fica aqui assistindo a gente. É, unido com a gente também. Tem mais? Próximo aqui. Ô, Delice. É bom, né? É o avô Ronaldo mandando essa fotinha aí. Ele mandou assim, manda um salve aí para os meus netos, o Caio, o Cauê e a Manu. Ele é o Ronaldo lá do Jardim Alvorada, que está ligadinho no TVC. Ronaldo. Ronaldo, um abraço, meu irmão. Um abraço. Valeu pelo seu carinho. Um abraço para essa molecada linda aí, viu? Vovô Coruja. Tamo junto. Abraço forte. Bom, Rudi. Por enquanto é só. Por enquanto é só. Então faz o seguinte, daqui a pouco você volta. Se você ainda não mandou sua foto, mande para cá. 992344539 é o nosso WhatsApp da TVC, nosso canal direto de comunicação. Manda fotinha. Pode até mandar vídeo também. Só não vou mandar áudio, que o áudio não dá. É, o áudio não dá. Mas dá para mandar vídeo também. Às vezes você tem um vídeozinho legal, bacana. Manda para cá, que Dona Marizinha está ali só monitorando o computador, no celular, enfim. E eu ainda não desisti daquela ideia lá, Dudan. Também estou aguardando. Tá querida, um beijo para você. Valeu. Pra você também. Manda sua foto para cá. Manda, participa junto com a gente aí no nosso WhatsApp. Gente, Três Lagoas encerrou o ano de 2021 com 14.500 empresas ativas no município. Um número positivo que vai na contramão de muitas cidades do país. Adalho Oliveira preparou uma reportagem sobre o assunto. No estado de Mato Grosso do Sul, 9.272 empresas abriram as portas em 2021. O saldo é um reflexo da retomada da economia no ano passado, que aos poucos vai proporcionando melhores condições aos empresários. Em 2020, 7.903 empresas foram abertas no estado de Mato Grosso do Sul. Isso representa um ganho de 17% de 2021 em relação a 2020. Em Três Lagoas foram abertas 381 empresas em 2021. Outras 216 empresas fecharam. Mesmo assim, a cidade se manteve com um saldo positivo de 165 empresas ativas. Três Lagoas encerrou o ano de 2021 com 14.500 empresas ativas aqui no município. O número vai na contramão de muitas outras cidades do Brasil. Apenas 84 empresas fecharam no último trimestre do ano passado. É um percentual acima da média estadual, onde nós temos uma população de aproximadamente 120 mil pessoas. Nós temos 14.500 empresas estabelecidas. Então, isso dá um percentual por volta de 11% de positividade, de empreendedorismo. Então, o município de Arragoas teve um resultado muito positivo. Das 381 empresas abertas no município, 234 são do ramo de serviços. Que é uma tendência também no nosso estado, representando 61% das empresas que foram abertas em Três Lagoas em 2021. 130 empresas do setor de comércio, representando 31%. E a indústria com 17 empresas, representando 5% do total de empresas abertas no município de Três Lagoas em 2021. De acordo com o presidente da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul, O número de empresas que fecharam está dentro da normalidade no estado, por conta das consequências da pandemia. E também de uma concessão feita pelo governo federal, de que as empresas, para serem extintas, não precisam mais recolher a taxa dos serviços na junta comercial. Então, isso beneficiou os empreendedores, beneficiou aquelas empresas que estavam passando por dificuldades. Essa medida foi tomada no final de 2019, então no ano de 2020 e 2021, ela acabou refletindo no número de fechamentos de empresas no nosso Mato Grosso do Sul. Porém, o resultado é positivo. Isso mostra, mais uma vez, o que eu já falei até mesmo no início do programa, da nossa economia municipal, a economia da cidade de Três Lagoas, que vem se fortalecendo, que vem mostrando resultados positivos a cada dia. Isso deixa a gente contente, confiante nessa retomada. Essa retomada também está sendo possível graças ao número de vacinados, ao número de casos que vêm caindo. As empresas estão podendo contratar novamente, muitas pessoas que foram demitidas estão sendo recontratadas e até mesmo muitas pessoas que perderam os seus empregos, que resolveram empreender, resolveram investir no seu próprio estabelecimento comercial, estão, logicamente, se esforçando para fazer isso dar certo. É um trabalho de formiguinha? Sim. É um trabalho gradativo? Com certeza. Mas que, sem dúvida nenhuma, de acordo com o cenário econômico municipal, teremos todos, se Deus assim nos permitir, muito sucesso ainda. Tantos trabalhadores que precisam voltar para o trabalho, aos empreendedores que estão, aos poucos, construindo o seu patrimônio, construindo as suas empresas e que futuramente, mesmo que pequenas agora, também poderão contratar no futuro. Então, é nesse cenário que, às vezes, a gente se apega. Mas todo mundo precisa continuar fazendo a sua parte, né? Desde empresários, trabalhadores, funcionários, todo mundo tem que continuar se cuidando para que a nossa economia também volte a ser saudável. E, olha, por falar em saúde, o posto de saúde do Parque São Carlos passou a funcionar como suporte à unidade de pronto atendimento, a UPA. Em razão da alta demanda de atendimento no sistema público de saúde em Três Lagoas, a Prefeitura vem adotando estratégias para desafogar algumas unidades. Desde sábado, por exemplo, o postinho de saúde do Parque São Carlos está atendendo como suporte à UPA. Em razão da demanda na unidade de pronto atendimento, que nos últimos dias passou a registrar um número considerável de atendimentos, a Secretaria Municipal de Saúde estendeu o atendimento da UPA. E, a partir de agora, neste final de semana, o postinho de saúde do Parque São Carlos passou a funcionar como um braço de apoio à unidade de pronto atendimento. Segundo a Secretaria de Saúde, o atendimento no postinho será até às 17 horas e não 24 horas, como a UPA, e vai continuar como suporte até quando a UPA estiver sobrecarregada. O médico e presidente da Câmara, Cassiano Maia, esteve percorrendo as unidades de saúde no último sábado para ver como está o funcionamento, neste momento que é considerado como a terceira onda da pandemia. A gente vem observando, de acordo com as ondas do Covid-19, que agora estamos na vigência de uma terceira onda, uma onda com menos gravidade de morbidade e mortalidade, porém com uma maior intensidade de disseminação. Pode ser até que seja uma onda de proteção de imunidade em rebanho, mas estamos acompanhando isso a nível de mundo e a nível do Brasil inteiro. E com isso está aumentando a demanda de pacientes com gripe, tanto a gripe H3N2 quanto a Covid com a variante Ômicron. E agora, para a gente diminuir essa demanda do nosso UPA, que realmente estava tendo um crescente da demanda de atendimento, a gente hoje, no dia de hoje, estamos abrindo aqui na Unidade São Carlos uma espécie de UPA satélite, que é próximo à UPA, para que os casos mais leves, mais brandos, sejam atendidos aqui, para diminuir também o acometimento tanto de contaminação e a intensidade de atendimentos, para que a gente consiga fazer o melhor atendimento à população. Como a gente iniciou hoje, isso vai provavelmente durar a semana inteira, a gente está vendo como está sendo o fluxo, até mesmo para ver se precisa, talvez, abrir outra unidade. A princípio, hoje, pelo que eu pude entender, foi feito 40 atendimentos, está de acordo, não tem um tempo de espera muito grande, e a gente vem monitorando tudo isso. Eu vou entrar em contato com a Secretaria de Saúde, hoje, durante o dia inteiro, para a gente poder fazer o melhor possível para a população. Cassiano destacou a importância desse trabalho em parceria entre Legislativo e Executivo, em busca de um atendimento melhor. Realmente, a ideia é estar ajudando, é estar colaborando, fazer o melhor possível, para manter a prevenção, os cuidados. Tenho certeza que a nossa população entendeu bem. Três Lagoas é uma cidade que está realmente sabendo lidar com a pandemia. Existem outras cidades que estão em piores condições, e a gente vem monitorando também os leitos do hospital, para que a gente não também tenha sobrecarga. Eu acabei de sair do Hospital Auxiliadora, lá também está tudo bem, não tem sobrecarga de atendimento. Bom, a gente sabe que a cidade vem se estruturando e tomando todas as medidas necessárias para conter o avanço da pandemia, inclusive o atendimento. Algumas alas que tinham sido desativadas, infelizmente, estão tendo que serem retomadas, mas isso não é só aqui, isso é em todo o Brasil. Então, o importante é que a gente tenha estrutura para poder atender essas pessoas, essa nova demanda, novas pessoas sendo contaminadas. Minha gente, é o seguinte, coloca o GC aqui, meu diretor, o nosso WhatsApp 992344539, porque nesse momento eu vou dar uma rápida parada, vou para o intervalo, mas é muito rápido, minha gente, não sai daí não, porque a nossa prioridade é te deixar bem informado. Está aqui o nosso canal direto de comunicação, manda sua foto para cá, manda seu vídeo, manda sua reclamação também, se tem um problema, tem um BO, eu vou aí no seu bairro comprar sua briga, tá bom? Mas manda para cá, 992344539. Intervalo e a gente volta já já com muito mais para você, não sai daí! Saúde da família é para a gente cuidar com amor. Ainda mais agora, né? E sabe qual é o lugar ideal para cuidar bem de quem você ama? Vem com a gente! Amor Saúde é a maior rede de clínicas populares do Brasil. No Amor Saúde você tem consultas médicas, odontologia e exames em um só lugar. Você é atendido com todo carinho e por um preço que pode pagar. Aí eu vi vantagem. Marque sua consulta através dos nossos canais de agendamento. Amor Saúde, quem ama, cuida. Qualidade de vida também passa pelo seu bem-estar. E para estar bem, o seu sorriso deve estar em dia. Para voltar a sorrir, a Hora Unique cuida de você do começo ao fim, oferecendo todos os tratamentos no mesmo lugar. Desde uma limpeza até implantes com a máxima qualidade e segurança. A Hora Unique conta com um time de especialistas pronto para te atender de uma maneira diferente, humanizada, equipamentos modernos como o raio-x panorâmico digital e até centro cirúrgico especializado. Por isso que eu escolhi a Hora Unique para cuidar do meu sorriso. E nós queremos cuidar de você também. Hora Unique Implantes. Você pode e merece melhor. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrascal. Churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684. O lado da tabacaria Dubai. RKN Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia 517. Constrolus Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasco na Hora. Churrascão da cultura. Informação, descontração. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída. No horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe. Se liga na TVC, né pulseirinha? Positivo, Rudy. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, no seu... Pulseira de Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini, 3770. Pulseira de Prata. Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Futura FM e pela TVCHD. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD. MADEMINAS. MADEforro e EUCAMAD. Ligue 3524 1422. RZN Notícias. TVC Agora. Alô minha gente, voltamos com o seu TVC Agora. Notícia, informação e o jeito que você gosta. Olha, o Hospital Regional de Três Lagoas será inaugurado em março, tá? O hospital será importante para o atendimento regional, mas também para a geração de empregos. O governo do estado ainda não precisou o dia exato da inauguração, mas a secretarista do Auto Saúde informou que em breve espera entregar o hospital regional de Três Lagoas, bem como anunciar a empresa que irá administrar a unidade hospitalar. O chamamento está ainda em fase de prazo recursal. Ainda segundo a secretaria, a maioria dos equipamentos já foram adquiridos pelo estado. O hospital regional de Três Lagoas já está praticamente pronto. A empreiteira só está finalizando os últimos reparos, os últimos retoques para entregar esta obra ao governo do estado. E a previsão é de que o hospital seja inaugurado agora em março. O hospital foi construído às margens da BR-158 e ele deverá funcionar como referência para os pacientes de toda a região. Tão logo seja definida a organização social que vai administrar o hospital, será assinado o contrato para que a empresa inicie o processo de contratação dos funcionários. O hospital vai precisar de cerca de 800 colaboradores. Ficou definido que o hospital regional será referência na área de pediatria, cardiologia e cirurgia geral. Foi feito um estudo de planejamento da demanda que deve ir para o hospital regional e das que devem continuar com o hospital auxiliadora. Assim, as duas unidades hospitalares atenderiam a demanda de Três Lagoas e região. O hospital regional de Três Lagoas tem 15 mil metros quadrados e alas setorizadas. Nesta primeira etapa serão 130 leitos, mas o projeto total prevê 171 leitos com maternidade, UTI neonatal, entre outros serviços. E olha, a Marizinha já está por aqui. Mari, por aqui tem fotinha da galera, né? Temos muitas fotinhas, Rude. Vamos lá então, vamos ver quem está participando junto com a gente. Deu ruim aí? Não, não deu ruim não. Não, deu bom, deu bom. Sempre bom. É que é segunda-feira, o computador ficou o final de semana inteiro sem funcionar. Descansando, né? Aí chega segunda-feira, fica lento. Segunda-feira, né, Rude? É a memória, não tem nem memória mais, é uma vaga lembrança. Olha, eu quero mandar um abraço aqui pra... Bom, ele mandou assim, ó. Boa tarde, moço e moça. Boa tarde. Boa tarde, moço. Sempre eu e minha filha acompanha vocês. Mando um grande abraço pro pessoal de Cuiabá MS, que também acompanha vocês. É o Elton e a Agatha. Cuiabá? Cuiabá. MS? MS. É MT, né? É, Mato Grosso. Cuiabá, MT. Mato Grosso, Mato Grosso, capital do Mato Grosso. Mas está aqui o abraço, um abraço pra todo mundo. Qual é o nome dele? O Elton. O Elton. E ela é a Agatha. O Elton e a Agatha, um abraço pra vocês, muito obrigado. Obrigado aquele, abraço apertado pra vocês, valeu. Próximo é a Gabi do Paranapungado. Oh, meu Deus. Não, essa daí, pera, gente. Essa é a Gabi? Não, vamos lá. Essa é a? Boa, uma. Essa é a Luísa Kaila, lá do Imperial. Olha que fofura. Essa é a Luísa? Essa é a Luísa. Lu! Tem o nome da mamãe, do pai, não? Não, só mandou aqui. A Luísa Kaila do Imperial. Olha que fofura, minha gente. Um beijo. É muito fofa, né? Toda a turma do Jardim Imperial, aquele abraço. Quem mais? Próximo. Olha só. Essa daí, também é do Jardim Imperial, é a Casey Elza. Casey, beijo no tio Rudy e da Tia Mari. Muito fofa, né, gente? Ai, meu Deus. Linda, linda, linda. Quem mais? Esse doguinho aí. Ah, Rudy, esse é um doguinho. Eu recebi uma mensagem aqui, da Eloísa Muniz. Ela disse que mora no Jardim Carandá. E esse doguinho tá perdido. Ela deixou até o telefone. Isso. Ela deixou até o telefone pra contato, que é o 993251601. Esse é o telefone dela pra contato. Porque ele tá muito assustado, ela disse. Então, gente, ó, esse doguinho foi encontrado no Jardim Carandá. Ela, eu acho que, se duvidar, ainda é um pouco meio filhote ainda, se duvidar, né, ou não? Parece, né? É, parece, né, um pouco filhote. Então, se você é o dono, se você conhece o dono, entra em contato com a... Eloísa. Eloísa. Eloísa Muniz. Ela deixou o telefone pra contato também? Deixou. Vou repetir aqui. É 67993251601. Aí, foi encontrado lá no Jardim Carandá. Acabou? Tinha mais uma da Gabi, eu acho que eles pularam. Ah. Tem como colocar, gente, da Gabi? Antes da bebezinha. Não? Não dá? Tá. Porque a Gabi também, ela é audiência fixa. Firme? Vou mandar, de novo. Aqui, ó. Olha, gente. Firme, lá do Paranapungá. Paranapungá, um abraço pra todos vocês. Paranapungá, que acredito ser um dos maiores bairros aqui da cidade, né? Sim. Mais populosa também. Gente, ela tá muito estilosa. Não canso de ver o estilo da Gabi. A Gabizinha. Olha isso. É cada dia um look diferente. Um look diferente, né? Pelo amor de Deus. Gabi, um beijo. Um beijo pro papai e pra mamãe também. Você tá linda. Tá uma moça. É, estilo é pra quem tem, né? É. Não é pra quem quer. Exatamente. Por isso que eu nem arrisco. Marizinha, muito obrigado pela parceria de sempre. Obrigada a você. Começamos a semana com o pé direito. Graças a Deus. Firmes e fortes. Mais uma semana. E a todos do outro lado também, meu. Muito obrigado. Que essa semana seja mais que abençoada, de muito crescimento, de muita evolução, aprendizado e sucesso e saúde. Isso mesmo. Valeu? Até amanhã? Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Valeu. Até amanhã. O lugar ideal para você comprar material escolar é na Giga. Só aqui você encontra...